Olá, meu nome é Luísa. Eu moro em uma região rural de uma cidade pequena, a qual prefiro não citar o nome. Em uma certa noite, meu namorado, que aqui irei chamar de João, me ligou me chamando para dormir na casa dele. Após pensar um pouco, eu resolvi ir para lá. Meu cachorro sempre me acompanhava para qualquer lugar que eu fosse. Então eu tranquei a casa e nós dois começamos a caminhar. Para chegar até a casa do meu namorado, tem uma estrada de chão e nos dois lados uma floresta que dá acesso a vários sítios ali do local. Quando cheguei na casa de meu namorado, nós dois assistimos dois filmes. E no final do segundo, as irmãs dele que aqui irei chamar de Gabriela e Júlia, chegaram na casa dele sem avisar para dormir por lá. E por conta disso, eu resolvi que não dormiria ali naquela noite. Meu namorado insistiu para que eu dormisse. Mas eu não queria, e como ele sabia o jeito que eu era, ele não teve outra opção a não ser concordar. E me disse que assim que eu chegasse em casa, que ligasse para ele. E lá estava eu e meu cachorro, retornando naquela mesma estrada. Faltando cerca de uns 200 metros para chegar na minha casa, eu começo a escutar uns barulhos de galhos se quebrando. E o meu cachorro ficou totalmente paralisado, olhando em direção daqueles sons. Eu andava e chamava, mas ele não se mexia por nada. Eu fui até ele para tentar entender o que estava acontecendo. Afinal, eu nunca tinha visto o meu cachorro daquele jeito. E aquele foi o pior erro que cometi. Um bicho muito grande pulou da floresta para o meio da estrada. Eu fiquei em choque. Agora, além do meu cachorro, eu também fiquei em choque. Meu cachorro agora começou a latir desesperadamente. E aquela besta me olhava e babava, como se quisesse me devorar. A coisa também parecia um cachorro misturado com um focinho de porco. Tinha dentes e garras afiadas. As pernas pareciam quebradas. E os olhos eram amarelados. Aquilo me olhava com uma cara de ódio. Como se eu tivesse feito alguma coisa a ele. Meu cachorro avançou naquela besta. E ali começou uma espécie de luta. Mas a coisa apenas deu uma patada. Que foi o suficiente para meu cachorro voar para o longe. Nesse momento, eu comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido antes em toda a minha vida. Com a graça de Deus, minha casa já estava próxima. E eu me tranquei lá dentro. No momento em que eu me tranquei ali dentro. Eu jurava que meu cachorro já estava morto. Mas poucos segundos depois. Eu escutei ele latindo bem na porta. Como se estivesse pedindo para entrar. Eu abri rapidamente e ele entrou. Estávamos os dois ali seguros. Embora ele estava andando meio torto. Por conta da pancada que havia levado. Mas estava vivo. E sem nenhum ferimento muito grave. Liguei para minha mãe e para meu namorado. Mas quando contei a eles o que tinha acabado de acontecer. Nenhum dos dois acreditou. Dizendo que provavelmente era apenas um cachorro comum muito grande. Que eu havia visto. Mas eu sei muito bem o que eu vi. E mesmo o meu cachorro andando mancando em meio torto. Por cerca de uns três dias. Não foi o suficiente. Para acreditarem em mim. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Em uma pequena cidade no interior, havia chamado um homem chamado Juca. Juca não tinha medo de nada. Fazia qualquer tipo de aposta com as pessoas daquela pequena cidade onde ele morava. Dormia em cemitérios à noite. Passava noite sozinho com defuntos. Bebia qualquer tipo de veneno que oferecesse a ele. E tudo isso em troca de alguns trocados. E era assim que Juca levava sua vida. Ganhando um pouquinho ali e mais um pouquinho aqui. Até que um dia apareceu naquela pequena cidade um homem muito estranho. Ele vestia uma capa preta. Usava botas e um capuz. Não dava nem para ver seu rosto direito. Ele chegou logo perguntando para as pessoas onde morava o homem da cidade. Que não tinha medo de nada. Pois queria fazer uma aposta com ele. Juca logo apareceu. Se mostrando confiante diante daquele estranho homem. O homem fez uma aposta com Juca. Juca disse que se ele cumprisse uma aposta com ele. Levaria a quantidade de dinheiro que quisesse. Juca estranhou. Mas aceitou a aposta. Afinal, não era agora que ele iria recusar alguma coisa. Ele sempre foi muito corajoso. Mas diante daquele homem estranho. Juca se sentiu um pouco apreensivo. Um arrepio tomou conta de seu corpo. Mas resolveu aceitar a aposta. Pois cobraria muito dinheiro daquele homem. Confiante que venceria a aposta. Ele aceitou. O homem estranho lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Ali estava a primeira aposta que Juca teria que cumprir. O homem disse que assim que ele cumprisse a primeira aposta. Ele voltaria para lhe entregar a segunda. Juca ficou desconfiado. Mas aceitou. Naquele papel. Dizia. Vá meia noite no cemitério. Desenterre uma cruz de um túmulo. E traga para mim. Essa vai ser a primeira prova. Quando Juca terminou de ler o papel. Ele deu uma risada. Pois a prova para ele. Era muito fácil. Ele iria ganhar. Juca fez o combinado. E quando estava voltando para casa. Deu de cara na porta do cemitério. Com aquele homem estranho. Juca sentiu medo naquele momento. Ele havia levado um susto. O homem disse a Juca que a primeira prova estava cumprida. E lhe entregou outro pedaço de papel. Juca abaixou a cabeça para ler. E lá estava escrito. Pegue um gato preto e uma galinha preta. Retire o coração dos dois. E os enterre debaixo de uma figueira. Pegue essa cruz que você trouxe do cemitério. E marque o lugar onde você os enterrou. Juca terminou de ler o papel. Seus olhos se levantaram procurando o homem. Que já havia sumido. Diante da escuridão do cemitério. Juca foi para casa. Mal via a hora de chegar logo outro dia à noite. Para cumprir a segunda parte da aposta. Chegou finalmente a hora de ir atrás do gato e da galinha. Não foi tão difícil achar os bichos. O difícil foi achar o pé de figueira. Enfim, Juca conseguiu cumprir a segunda parte do acordo. Quando estava voltando para casa. Novamente deu de cara com um estranho homem. Que disse para ele. Parabéns, Juca. Agora só falta a terceira e a última parte da aposta. Para que você tenha o que sempre quis. O homem entregou outro pedaço de papel para Juca. E lá estava escrito. Vista-se com uma fantasia. E passe a próxima noite de lua cheia. Debaixo dessa mesma figueira. Que você enterrou os corações e a cruz. Após ter terminado de ler o papel. Juca riu para o homem e disse. Isso vai ser muito fácil. Vou ganhar essa aposta. E você vai ter que me dar muito dinheiro. O homem então disse. Não vai ser tão fácil como você imagina. Mas para facilitar para você. Eu trouxe comigo uma fantasia. Que vai lhe cair muito bem. O homem entregou uma caixa para Juca. E mais uma vez disse. Na próxima lua cheia. Vista-se com a fantasia que está dentro desta caixa. E após a aposta cumprida. Você terá tudo o que sempre quis. O homem foi embora. E Juca foi para casa. Ansioso para que chegasse logo. A noite de lua cheia. Passado alguns dias. Finalmente chegou a lua cheia. Juca se apressou em vestir a fantasia. Que parecia ser feita. Da pele de algum bicho. Tinha pelos no lugar da cabeça. E um capuz. E no capuz. Tinha um par de chifres. Na parte dos pés. Tinha um casco. Como se fosse casco de algum bicho também. Enquanto Juca se vestia. Nem notou que a fantasia servia direitinho no corpo dele. Parecia até que ele estava vestindo uma segunda pele. No lugar dos casco. Juca também nem notou. Que seus pés cabiam direitinho ali. Mas enfim. Juca logo se dirigiu para debaixo do pé da figueira. E passou a noite ali. Quando estava prestes a amanhecer. O homem apareceu diante de Juca e disse. Finalmente a aposta está cumprida. Como eu disse. Agora você vai ter tudo o que quiser. Assim como eu tenho. Juca se levantou. E tentou tirar a fantasia. Mas não conseguia. Aquilo era realmente a sua pele agora. Seus pés eram os cascos. E na sua cabeça. Cresciam os chifres. E ele cheirava a enxofre. Juca ficou assustado. E perguntou ao homem. O que estava acontecendo. Quando o homem tirou o capuz. A capa e as botas. Que cobriam seu corpo. Ele era igual aquela fantasia. Que Juca estava vestido. O homem então falou. Parabéns Juca. Agora você é como eu. Eu era como você. Não sentia medo de nada. Aceitava qualquer aposta. Até o dia. Que fizeram essa aposta comigo. E desde aquele dia. Eu sou assim. Eu tenho essa forma. Mas a partir de hoje. Quem vai carregar esse corpo. Vai ser você. Até o dia. Que você achar outro trouxa. Que não tenha medo de nada. Para que você possa. Fazer a mesma aposta com ele. O homem foi mudando de forma. O homem foi mudando de forma. Ficou com a aparência de Juca. E Juca ficou como era aquele homem. Com aquele corpo peludo. Com aquele corpo peludo. Chifres e cascos. Em vez de pés. E com um forte cheiro de enxofre. O homem sumiu. E Juca. Deu um grito de horror. Pois sentiu um medo profundo. Como jamais. Havia sentido em sua vida. Boa noite. 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 Em várias partes do mundo. Existem relatos de pessoas. Que avistaram criaturas bizarras e assustadoras. Não tendo explicações sobre os misteriosos avistamentos. Casos de mortes misteriosas de animais. E até de pessoas. Por criaturas não identificadas. O relato a seguir descreve um desses assustadores casos sobre esses misteriosos visitantes. O que vou contar aqui se passou com o meu avô Isidoro Sampaio. Que morreu aos 93 anos de idade. No ano de 2011. Mas que na época do acontecimento. Ele estava apenas com seus 17 anos. E morava no interior de São Paulo. Ele sempre me contou esse acontecimento. Sendo que eu o convenci a detalhar bem o fato. Com o objetivo de deixar essa história documentada de forma pública. E essa história será contada como se fosse em primeira pessoa. Olá, meu nome é Isidoro Sampaio. Hoje estou com meus 93 anos de idade. E moro em São José do Rio Preto. Quando eu era bem jovem. Eu morava com a minha família no interior. Em um sítio próximo à pequenina cidade de Mesópolis. Aqui mesmo. No estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça. Plantando café e outros produtos agrícolas da época. Sendo que eu e meus irmãos. Ajudávamos nas tarefas do dia a dia. Como tratar dos animais. Porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado. Sendo que tínhamos leite puro à vontade. Devido às várias vacas leiteiras que haviam. Tudo começou em uma certa manhã. Quando meu pai encontrou um boi de seu rebanho morto no pasto. Não tinha sinal de ataque de nenhum animal. Porém, estranhamente, ele não tinha nenhuma gota de sangue. Mas haviam dois pequenos furos do lado direito de seu corpo. Meu pai estranhou aquilo. Mas não conseguiu descobrir o que era. Passado cerca de uma semana. Meu pai encontrou outro boi morto. Nas mesmas circunstâncias. O local onde os bois foram mortos. Era perto de uma grande mata que tinha na região. Sendo praticamente uma floresta. Duas noites após o acontecido. Acordamos de madrugada. Com nossos cachorros latindo. Como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Meu pai, já preocupado com a morte dos bois. Pegou um rifle que tinha em casa. E saiu com um lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse. Mas ele saiu a si mesmo. Minutos depois. Escutamos dois tiros ao longe. E em seguida. Meu pai voltou correndo para casa muito assustado. Com os olhos arregalados. Ele contou que estava próximo do chiqueiro. Quando no mato próximo. Ele escutou um barulho. Ele iluminou com um lampião. Mas não dava para enxergar direito. De repente. Olhando para o longe. Com a luz do luar. Ele viu no mato uma criatura. De mais ou menos dois metros de altura. E foi nesse momento. Que meu pai atirou. E voltou correndo assustado para casa. Meu pai disse que não tinha certeza. Se tinha conseguido acertar a coisa. E que iríamos verificar. Somente de manhã. Ficamos todos ali acordados o resto da noite. E quando o sol começou a raiar. Saímos para ver. Se tinha alguma coisa. Olhamos em volta. E não encontramos nada. Mas estranhamente. Encontramos grandes pegadas incomuns. Depois de termos verificado que não havia nada ali. Meu pai foi até o sítio vizinho. Que era seu amigo. Conversar com o senhor João. Contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou a ele. Se algo parecido já havia acontecido em seu sítio. E o senhor João. Disse que não daquela forma. Mas que havia escutado barulhos estranhos. Próximo a sua casa. Foi então que meu pai convidou o senhor João. Para sair em uma caçada. A tal criatura. Marcaram para dois dias depois. Saírem a caça daquela coisa. No dia marcado. Logo pela manhã. Saímos eu, meu pai, meu tio. E o nosso vizinho. Chamado senhor João. Meu pai levava um rifle. Meu tio e o senhor João. Levavam cada um deles uma garruxa. E eu fiquei imaginando. O que poderíamos encontrar pelo caminho? O que poderíamos encontrar pelo caminho? O que poderíamos encontrar pelo caminho? Olá, me chamo Guilherme, tenho 18 anos, moro no Ceará, em uma cidade chamada Juazeiro do Norte. Hoje vou contar aqui o dia que quase fui morto por um lobisomem e só sobrevivi, pois a minha coragem foi mais que o medo que tive na hora. Na época eu tinha 14 anos e sempre fui um desses meninos que se metia à besta e falava que não tinha medo dessas coisas. Sobrenaturais ou algo do tipo. Eu sempre ajudava meu pai a tirar capim em uma fazenda que ele trabalhava. Sempre por volta das 4 da tarde, nós ficávamos sempre cansados e cheios de cortes de capim, pois não gostávamos de usar nenhum tipo de proteção. Em um certo dia, meu pai tinha ido na casa do meu avô e pediu para que eu tirasse o capim sozinho. Eu disse que tiraria tranquilamente. Mas naquele dia, um pressentimento e vários arrepios ficaram me atormentando o dia todo. Por volta de umas 3 horas da tarde, fui jogar bola com os amigos e nem me dei conta da hora. Quando olhei, já eram 6 horas da noite e me dei conta de que tinha que tirar o capim. Voltei, voltei para casa e peguei a carroça. Minha mãe disse para que eu não fosse, para que deixasse para ir no dia seguinte bem cedo. Mas como eu não queria que meu pai ficasse com raiva de mim, fui mesmo assim, mas com arrepios e um pressentimento muito ruim. Eu cheguei lá na fazenda e peguei o capim normalmente. E quando já estava me preparando para voltar, vi um homem dentro da área do capim, um pouco mais à frente. Ele estava me olhando fixamente. Meu pai sempre andava com uma faca e eu com um canivete. Na hora que eu vi, eu puxei meu canivete e aquele homem estranho saiu correndo por dentro do capimzal. Logo peguei a carroça e saí dali o mais rápido que pude. Cheguei na sede da fazenda por volta de umas 8 da noite. Deixei o capim e peguei a estrada. No meio do caminho, o burro para e não anda mais. Fez de tudo, mas o bicho não queria desempacar. Quando do nada, ele parte em disparado comigo em cima da carroça. Quando estava chegando perto de uma curva, eu caí da carroça e tive uma queda feia. E o burro saiu correndo com a carroça sozinho. Eu me levantei muito nervoso, pois teria que andar até chegar em casa e naquela escuridão. No meio do caminho, eu escuto um bufado muito forte no meu lado direito. E logo já pego meu canivete. Mas eu não vi nada. E então, saí dali com o canivete ainda na mão, olhando para todos os lados. Quando de repente, quando de repente, um animal pula em cima de mim. Eu não sabia o que era aquilo. Mas aquela coisa só poderia ter vindo do fundo do inferno. E em um momento de sorte, eu deixo o canivete pregado no pescoço daquela coisa. E mesmo ferido, eu me levantei e comecei a correr. E só parei quando cheguei em casa. Chegando lá, vi o burro e a carroça junto com minha mãe. Minha mãe, quando viu o meu estado, começou a chorar. Mas eu pedi para que ela se acalmasse. Dizendo que eu só tinha levado uma queda da carroça e nada mais. E se tivesse seguido, iria machucar a mim e a minha mãe. Mas graças a Deus, aquela coisa não apareceu por lá. No outro dia, meu pai chega e me vê ainda machucado. E pergunta o que aconteceu. Eu disse que foi apenas uma queda da carroça. Meu pai achou estranho e ficou desconfiado. Mais tarde, eu estava sozinho na varanda de casa. Quando meu pai chega e pergunta o que realmente aconteceu. Eu disse a ele que tinha visto um homem no capinzal. E que tinha sido atacado por um animal estranho. E que tinha quase certeza do que era. Meu pai, então, me perguntou do que eu estava desconfiado. Eu disse a meu pai que quando eu saí correndo, eu vi o canivete no pescoço daquela coisa. E pude ver um animal peludo com a cabeça de cachorro e dentes pontudos. Depois só olhei para frente e saí disparado na estrada. E disse a meu pai que aquilo só poderia ser um lobisomem. E que provavelmente aquele lobisomem seria o homem que eu tinha visto no capinzal. A partir daquele dia, meu pai e eu fomos trabalhar todos os dias na fazenda, tomando muito mais cuidado. Meu pai sempre andava com o facão do lado. Para qualquer coisa que acontecesse. Mas, felizmente, aquele homem e aquele lobisomem nunca mais apareceu. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Helena, nome fictício, pois não quero me expor aqui e nem as pessoas que conhecem esse caso. Moro no Nordeste, mas não revelarei o nome da cidade e nem o bairro, também por questão de privacidade. O que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 1976, quando eu tinha 15 anos de idade. Naquela época, eu me apaixonei por um homem de 35 anos. Não sei o que vi nele, pois ele era um homem bem mais velho do que eu. Também era feio e esquisito. Quase não falava com ninguém, a não ser com quem ele tinha uma profunda amizade. Ele tinha barba comprida e cabelos longos. Tinha as duas unhas dos dedos midinhos muito grandes e não olhava diretamente para as pessoas. Não comia na frente de ninguém, não usava bermuda e nem ficava sem camisa. Ele tinha um fungado igual a de gatos quando eles mostram os dentes. Sorria sempre se sacudindo e tinha uma força de envergar féu. Nunca falava em casar e muito menos em ter filhos. Ele tinha pavor de roupas apertadas e também detestava a Arion. Apesar dele ser esse homem todo estranho, eu o namorei. E como falei no início, coisa que não entendo até hoje, como pude gostar de um homem daquele. Quando ele ia na minha casa, ele ficava sempre preocupado com a hora. Nunca passava das 10 horas. E quando eu o segurava na tentativa de ele ficar mais tempo, ele ficava muito bravo. Em uma certa noite, eu resolvi segui-lo. E quando ele saiu da minha casa, por volta das 10 horas, em vez de ele ir para a casa dele, ele foi em direção ao cemitério da cidade. Eu não tive coragem de segui-lo até lá. Mas ali eu não tinha dúvidas. Ele só poderia ter outra mulher. Estranhamente, a mãe dele nunca nos deixava a sós. Ela tinha uma grande preocupação com nós dois juntos. Às vezes, ela ficava me falando para que eu arrumasse outra pessoa. Mas naquele tempo, eu achava que ela dava essa opinião somente por conta da diferença de idade que havia entre nós. Quando eu e ele brigava, estranhamente, ele ficava me olhando de lado. Parecia realmente uma postura de um animal. E ficava me olhando com um olhar de ódio. Ele realmente era um homem muito esquisito. Mas eu achava que era timidez. Após algum tempo, eu terminei aquele namoro. E por coincidência, um tempo depois, a minha tia foi morar perto da casa dele. Por causa disso, nós descobrimos que ele frequentava um terreiro de Umbanda. Que ficava bem perto dali. Algum tempo depois, a minha tia teve um bebê naquela casa. O detalhe é que a casa que minha tia morava era uma casa bastante velha já naquela época. A porta da cozinha era muito precária. Praticamente solta. E ela tinha que escorá-la quando ia dormir. Em uma certa noite que eu estava dormindo na casa da minha tia. Uma mão estava tentando abrir a porta. Era a mão de um homem no escuro. Minha tia acordou. E lhe tacou um facão. Obviamente, o dono daquela mão saiu correndo. Algum tempo depois, eu vi o meu ex-namorado na rua. E pude perceber que ele estava com uma cicatriz na mão. Fui conversar com ele e perguntar o que era aquilo. E ele dizia ter sido um acidente de trabalho. Eu me lembro que naquela época, a minha mãe ficava me dizendo que aquele homem realmente parecia um animal. E às vezes já até citou a palavra, lobisomem. Mas naquela época não tínhamos TV e muito menos internet. E eu não ouvia sobre esses casos de aparições de lobisomem. Isso aconteceu há mais de 40 anos. E agora, vendo esses relatos de lobisomem aqui no YouTube. Eu não tenho dúvidas. Aquele meu namorado que eu tive na minha adolescência. Só podia ser mesmo um lobisomem. E também agora tenho certeza. Que a mãe dele também sabia do seu segredo. E por isso, preferia que eu me afastasse dele. Talvez ela pensasse. Que ele poderia me fazer o mal no futuro. Já faz anos que eu não tenho notícias dele. Não sei se está vivo ou morto. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Na minha adolescência, eu cheguei a amar um lobisomem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Eduardo, tenho apenas 15 anos. Moro no interior do Ceará, chamado Poço da Onça, no município de Miraíma. Estudo no colégio estadual e chego mais ou menos às 6h20 em casa. Quando batia umas 7h da noite, eu ia para um colégio municipal para usar a internet. E muitas vezes ficava conversando com meu amigo, que ia para o colégio também. Sempre por volta de 9h30 da noite, voltávamos para casa. Algumas vezes eu voltava sozinho, pois meu amigo ficava lá até tarde. Eu sempre fui fascinado por lobisomens e sempre falava para meus amigos que queria ver um algum dia. Mas eu falava isso, pois imaginava que nos tempos de hoje não existisse lobisomens. Pelo menos por essas bandas. Em uma noite de sexta-feira. Como normalmente, cheguei da escola e ao mesmo horário, às 19h, fui para o colégio. Dessa vez, foi eu e meu irmão, pois meu amigo já tinha ido de bicicleta. E meu irmão e eu fomos a pé. A escola tinha uma certa distância da minha casa, mas também não era muito distante. Eu nunca tinha sentido medo ou algo do tipo. Até mesmo quando eu voltava sozinho. Antes desse dia, eu tinha ido para casa sozinho. E os cachorros começaram a latir na mata, perto das redondezas do rio. Os cachorros das outras casas e da estrada também começaram a latir. Achei estranho. Mas fui para casa. Voltando para sexta-feira, como eu disse. Chegamos no colégio. Eu e meu irmão. E ficamos lá normalmente usando a internet. Naquela noite. Saímos do colégio por volta das 10h. Estava escuro, mas mesmo assim não ligamos. No meio do caminho, cachorros começaram a latir novamente. Pensei que seria uma coisa normal, de cachorros latindo durante a noite. Chegamos em uma reta da estrada, onde era um pouco deserto. Liguei a lanterna do celular, não para ver alguma coisa. Com a lanterna do celular acesa, dava para ver somente um ou no máximo dois metros à minha frente. Mas quando eu olhei bem para frente, a cerca de uns 15 metros de nós, eu pude ver um cachorro muito grande. E na mesma hora, falei com meu irmão. Que diabos é isso, Leandro? Foi naquele momento que começamos a escutar aquela coisa rosnar. Não conseguíamos ver a fisionomia daquela criatura por causa da escuridão. Mas sabíamos que não era uma coisa desse mundo, pois parecia ser um cachorro muito grande, mas aquilo estava de pé. Sem pensar duas vezes, saímos correndo para voltar ao colégio. Lembrei do meu irmão e deixei que ele passasse na minha frente, por ser mais novo. Chegamos ao colégio amedrontados, e explicamos ao meu amigo e ao vigia, o que tinha acontecido lá na estrada. Obviamente, nenhum dos dois acreditou, muito menos o vigia, por sermos muito novos. Mas eu até entendi, realmente era uma coisa muito difícil de se acreditar. Liguei para minha mãe, e ela morrendo de medo, foi nos buscar. No caminho, eu ia olhando para todos os lados para ver se via aquela coisa novamente. Mas felizmente, aquele monstro parecia ter sumido. Chegando em casa, minha mãe nos indagou o que realmente tínhamos visto, para termos ficado com tanto medo. Meu irmão e eu contamos a ela o que tínhamos visto, e falamos que aquilo só poderia ser um lobisomem. Minha mãe também não acreditou na gente, e ainda colocou a culpa nesses filmes que ficamos vendo até tarde. E ainda nos proibiu de ir para aquela escola novamente durante as noites. Meu irmão e eu, sabemos o que vimos, e temos praticamente certeza, que aquilo só pode ser um lobisomem. E se realmente for, aquela coisa ainda ronda por essas bandas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. minha família sempre foi muito humilde, sempre morou em locais simples, principalmente meus bisavós, esse relato aconteceu com a minha bisavó, seu nome é Marinette, infelizmente ela já faleceu há dois anos, mas em vida ela jurava de pé junto do que viu naquela noite, meus bisavós moravam em um engenho naquela época, por ali, eles mantinham uma vida pacata e com trabalho duro, por aquelas bandas, morava um sujeito muito estranho, ele era muito peludo e se alimentava somente de carne de gatos, em uma certa noite de sexta-feira, minha bisavó foi para a casa de uma conhecida, que morava perto dela, ela costumava ir para lá, para elas conversarem, enfim, matar um pouco de tempo, Minha bisavó, havia guardado camarões para meu bisavô, já que ele gostava muito, depois de ficar bastante tempo na casa da amiga dela, minha bisavó resolveu voltar para casa, O detalhe é que ela veio sozinha no meio do mato, sem enxergar nada, somente com a luz da lua, que estava imensa naquela noite, Ela vinha com a vasilha de camarões na cabeça, caminhando normalmente, até que ela chegou em uma encruzilhada, perto de onde ela morava, De repente, ela começa a ouvir passos de um animal, como se fosse um cavalo galopando, Rapidamente ela para, e fica tentando descobrir, de onde aquele barulho vinha, Coisa que ela jamais deveria ter feito, e sim, ter corrido mais rápido que pudesse, Bem perto dela, havia um animal imenso, peludo e negro, que babava de ódio, A cabeça parecia com a cabeça de um cachorro, quando minha bisavó viu aquilo, Largou a vasilha de camarões, e começou a correr desesperadamente, Aquela coisa, também começou a ir atrás dela, Chegando em casa, ela trancou a porta, e pediu a uma comadre dela, que estava em casa, Para que ajudasse segurar a porta, Naquele mesmo instante, a criatura, começou a dar fortes patadas, e arranhões na porta, Mas o mais estranho, é que aquela coisa, não ficou muito tempo ali, tentando entrar na casa, Ficou apenas cerca de uns 20 segundos, tentando entrar, e saiu correndo em direção a mata, Minha tia, ainda criança, começou a chorar de medo, e elas ficaram o resto da noite ali, Todas caladinhas, com medo daquele bicho voltar, mas graças a Deus, ele não voltou mais naquela noite, Minha bisavó não tinha dúvidas, aquela criatura, era um lobisomem, Após aquele acontecido, sempre que minha bisavó encontrava com aquele homem, Que comia carne de gato, ele olhava para ela de um jeito muito estranho, Não que das outras vezes já não olhasse, mas após aquele acontecido, ficou muito mais estranho, Minha bisavó tinha praticamente certeza, aquele homem, era um lobisomem, Após algum tempo, aquele homem faleceu, e aquela fera, nunca mais foi vista, Hoje fico pensando, infelizmente minha avó também já faleceu, E houve um dia, uma noite, naquele ano de 1970, que havia um lobisomem e uma vítima, Correndo por aqueles matos, e hoje em dia, os dois já não estão mais neste mundo, Boa noite. E agora Feliz Teve Obrigado.